Boa tarde. Olá, boa tarde. Exclusivo. Nossa equipe registrou ontem à noite uma situação complicada na cadeia de Três Corações. Os presos albergados, que são recolhidos para passar a noite no local, dormem no pátio, ao relento, por falta de vagas nas celas. É o que você vai ver agora na reportagem de Patrícia Ferraz e Erlei Peixoto. É neste pátio, cercado e coberto com tela, que pelo menos 12 presos albergados passam à noite. O local, conhecido como Gaiolão, é ao ar livre, sujeito ao frio e à chuva. Gaiola não é coberta, a gente está dormindo no tempo e a cadeia é totalmente precária. Segundo os presos, a maioria deles leva o colchão de casa para não ter que dormir no chão. Quem não tem colchão, dorme no chão. Quem tem colchão, faz o colchão e dorme no colchão. Mas rato, lixo, lavagem do lado, isso aí vem de tudo, né? Eu tenho minha casa. Tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho minha família. Então, eu vou deixar dormir na minha casa, dormir no chão, aqui no Serena, é uma coisa absurda. Acho que isso aí já mostra que é uma coisa fora do meu irmão, do clube. Eu, pelo menos, não mano. A situação começou na última sexta-feira. De acordo com este detento, acontece com o conhecimento da justiça. Sexta-feira, ela teve que ir em torno de umas sete e meia, oito horas da noite. Quem? A juiz, a Ayla e a promotora da Alessandra recolhendo todos dentro do barulão, para dormir no ano de dentro. Sabendo que não tem condição nenhuma de dormir, né? Os albergados são presos do regime aberto. Podem trabalhar durante o dia fora da cadeia, mas precisam dormir sob a guarda da justiça. Segundo a polícia civil, por causa da superlotação, eles estavam passando a noite em casa. Mas depois de uma vistoria na semana passada, a justiça determinou que os 26 albergados se recolhessem à cadeia até as oito da noite. Houve uma correção e nós estivemos presentes. E nós percebemos que a grande maioria dos presos albergados não se faziam presentes. E essa comunicação que foi levada ao conhecimento da juíza e da promotora, suscitou justamente nessa adequação de realmente que os presos viessem a cumprir o regime de pena deles no interior da cadeia pública. O delegado disse que vai pedir ainda hoje a transferência de presos da cadeia para conseguir espaço para os albergados. Estamos trabalhando no sentido de conseguirmos liberação de vaga para realmente haver essa adequação e o cumprimento aí, em nível dos presos albergados, o cumprimento da sua pena. Aí a repórter Patrícia Ferraz está agora em frente à cadeia da cidade para trazer mais informações sobre esse caso. Então vamos direto à cidade conversar com ela. Oi Patrícia, boa tarde. Na reportagem um preso cita aí que a juíza teria o conhecimento dessa situação, né? E por que até hoje nada foi feito? Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Carol Rodrigo. Uma ótima tarde a todos. A você também que está em casa. Bom, a juíza não quis gravar entrevista, mas ela conversou com a nossa produção por telefone. E quando questionada sobre essa situação dos presos, ela disse que a situação da cadeia é muito mais complicada do que se possa imaginar. A juíza acrescentou que recebeu um pedido, uma ação civil pública do Ministério Público, pedindo a interdição da cadeia por causa da falta de estrutura. E ela disse que vai tomar uma decisão sobre isso ainda hoje. Agora Patrícia, o que dizem as autoridades em relação às condições de higiene da cadeia? Bom, Rodrigo, eu conversei hoje com o delegado, né? E ele disse que a cadeia pública de Três Corações tem capacidade para 70 presos, mas hoje abriga 150, incluindo aí os presos albergados. Não sei se vai dar para escutar agora, mas a gente está aqui na porta. Parece que os presos sabem que a gente está aqui na porta. Estão fazendo muito barulho agora. Estão um pouco revoltados com essas condições. Bom, e a gente, o delegado disse também que a solução para esse problema seria o novo presídio, que já está em obra. Nós conversamos com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Defesa Social e eles informaram que a empresa, quer dizer, que está havendo uma licitação, uma nova licitação, para escolher uma empresa que conclua a segunda etapa dessas obras. Eles não informaram o prazo para a conclusão, nem da licitação, nem das obras. Inicialmente, o prazo para que essa cadeia, esse novo presídio, ficasse pronto era até o fim do ano passado. E a situação é ainda mais complicada por causa do frio. Nesta madrugada, foram registrados 11 graus aqui em Três Corações.